Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você. Estão abertas as inscrições para a 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Prefeitura de Juiz de Fora. O evento será realizado entre os dias 25 e 27 deste mês. Os interessados deverão se cadastrar na Secretaria Executiva do Conselho da Criança e do Adolescente, que fica localizada na Rua Alfeld, 450 no centro. O atendimento é realizado das 8h30 às 11h da manhã e de 12h30 às 5h da tarde. Para outras informações, no site www.pjf.mg.gov.br. Mais notícias da região no nosso site alterosa.com.br barra Zona da Mata. Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você.